Olá alunos, sou eu, João Quadros, professor do Cefete. Eu sou professor de informática na Coinf, mas sou lotado na engenharia eletrônica da NELT. E eu resolvi, então, ajudar muitos de vocês que estão pensando em fazer o Enem no futuro, claro, porque tem que fazer. E estão preocupados, porque não está tendo aula, o pessoal da escola particular está tendo a EAD, o Cefete está parado, etc, 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 etc. Então eu resolvi tomar uma iniciativa, por conta própria. Vou ensinar algumas coisas do Enem. Eu tenho condição de falar um pouquinho de matemática, de física e até de história, que eu me interesso muito. e tenho condição de falar sobre. Eu não tenho licenciatura em nenhum desses três itens. Sou professor do técnico, tenho mestrado em sistemas de computação e doutorado em ciências materiais. Mas eu estou apenas oferecendo uma ajuda. Não é nada oficial, não é nada obrigatório e pode ser que ajude vocês. Eu tenho uma grande vantagem, talvez, em relação a muitos professores de história, de matemática e de física, em relação ao Enem. Em 2012, eu fiz o Enem. Isso, eu sentei como qualquer um de vocês sentaria, numa cadeira, lá no Cefete mesmo, e fiz as provas do sábado e no domingo. Português, matemática, física, química, biologia, etc, etc, etc. Geografia, história. Quando eu confesso que eu, quando fui fazer a prova, eu apenas estava usando a minha experiência. Eu resolvi fazer a prova para justamente poder saber o que vocês sentem quando estão sentados lá fazendo a prova do Enem. Então, eu fui fazer essa prova, porque ela é diferente do tipo de prova que eu tive na Sesgran Rio. E eu vou falar isso mais adiante, vocês vão entender. Por conta disso, eu fui lá, sentei, fiz a prova, fiz a redação, e acabei tirando uma nota de 780 pontos, contando com a redação, quer dizer, 780 pontos na prova e 960 na redação, que foi uma pontuação alta, que me permitiu me matricular na Faculdade Nacional de Direito, onde hoje estou assistindo aula, até hoje, porque eu faço poucas matérias por semestre, porque eu sou professor e não tenho muito tempo. E estou lá até hoje, de 2013 até hoje. Minhas notas são ótimas, mas eu vou demorar muito para me formar por causa dessa tática de fazer poucas disciplinas, por conta do fato que eu também dou aula e não tenho tempo. Mas o que importa nisso é que eu fiz o Enem. Então, eu não vou estar falando de uma coisa que eu não experimentei. Assim como eu fiz o antigo vestibular da Sesgran Rio, que também tinha toda uma forma totalmente diferente, e eu vou mostrar para vocês em outros slides, só para vocês compararem, e isso vai ajudar vocês a fazer uma melhor prova. com certeza, ok? Esse é o meu objetivo. Então, eu vou lançar um bando de slides voltados para o Enem. Alguns deles eu vou falar de matemática mesmo, pegar questões de matemática e mostrar como é que se resolve, qual foi o elemento que foi usado para resolver, de história, e assim por diante. e tentar fazer vocês saírem o melhor possível. As aulas são de graça. Não são aulas, gente, são sugestões, tá bom? Não posso usar o termo aula. São sugestões, são de graça, e qualquer um de vocês que tem acesso ao meu canal do YouTube pode tranquilamente ver essas aulas que eu vou... essas sugestões que eu vou botar aqui. Tá ok? Então, vamos lá! Ok, a primeira coisa que a gente vai ver é como é que é a maioria das estruturas das questões do Enem. Qualquer Enem, desde o primeiro até o último, em 2019, a estrutura meio que se repete. Isso tem a ver um pouco com quem faz a organização, a fundação que faz os concursos, que eu conheço, sei qual é. E ela mantém essa estrutura, né? Ela é uma coisa meio obrigatória. Bem, essa estrutura não significa que você, aprendendo essa estrutura, você vai responder todas as questões. Mas vai te ajudar, digamos, a não perder tempo, que é uma coisa superimportante no Enem. Então, o Enem, as questões do Enem, a maioria delas, não todas, mas a maioria, se apresenta dentro dessa estrutura aqui. uma introdução, aí tem um... A introdução costuma ser um texto longo, alguma coisa que te situe no ambiente do problema. Mas é o contexto que contém os dados, que vai ajudar você a responder a pergunta. E a pergunta, obviamente. Algumas questões, elas juntam a introdução com o contexto. Elas botam uma historinha junto com o contexto e vão direto para a pergunta. Mas a gente vai aprender a identificar cada um deles. O que é uma introdução no mundo das questões do Enem? É uma historinha. É uma introdução. E muitas vezes, gente, essa historinha não tem nada a ver com a pergunta. É, acreditem nisso. É só uma historinha ou fotos que tentam fazer você entrar no tema. O que ela faz é te dar o tema, mas não te dar nenhuma... Nenhuma pista da resposta. Onde é que está essa pista? Onde estão essas pistas? Estão no contexto. É ali no contexto que você vai pegar os dados que vão te ajudar a obter a resposta. É no contexto que você vai ler o contexto e você vai ver aquilo que vai te ajudar, te induzir a responder. Mesmo que você não tenha entendido a introdução. A pergunta, a maioria das vezes, é para completar uma frase. Tipo assim, Sendo assim, o autor quis dizer de um modo que tal coisa é nesse sentido. A maioria das perguntas no Enem evitam expressões como a resposta correta é ou a afirmativa falsa é isso na organização que faz as provas não é permitido. porque suscita muito recurso. E como vocês viram no Enem de 2019 recurso é capaz de derrubar ministros. Então, quanto menos recursos uma prova do Enem tem melhor. Então, esse tipo de expressão a resposta correta é a afirmativa falsa é geralmente não se encontra nas perguntas do Enem. Pode ser que escape lá do revisor uma ou outra, mas não é comum isso aparecer. E a resposta, em geral, é objetiva. Não se admite nenhuma das respostas anteriores ou todas as respostas estão corretas. Aliás, a palavra correta é muito pouco usada no Enem. Tá bom? Bem, a maioria das vezes eles dizem pra você que o Enem é uma prova que quer testar contextualização. Mas, no fundo, no fundo, o Enem é uma prova de lógica. Onde você tem que usar raciocínio lógico pra responder qualquer tipo de questão, gente. E eu vou mostrar pra vocês alguns exemplos pra vocês entenderem isso um pouquinho melhor. Então, vamos ver os exemplos aqui. Esse é o exemplo clássico de uma introdução que não quer dizer nada, de um contexto onde você tenta extrair qual é o dado importante pra você poder responder. Então, olha só. O que diz a questão? A Agência Nacional Norte-Americana, a NASA, informou que o asteroide do Y-55 cruzou o espaço entre a Terra e a Lua no mês de novembro de 2011. A ilustração, a seguir, sugere que um asteroide percorreu sua trajetória do mesmo plano que contém a órbita descrita pela Lua em torno da Terra. Na figura está indicada a proximidade do asteroide em relação à Terra. Ou seja, a menor distância que ele passou das superfícies. O que que interessa nessa introdução? Só isso. A menor distância. Só. O resto é firula. Entendeu? é feito de propósito para você perder tempo. Entendeu? Não tem nenhuma informação útil aqui. A única informação é essa aqui. A menor distância. Aí ele bota aqui a menor distância. 325 mil quilômetros. Passagem. Oito. Não interessa. Isso aqui. Tamanho. Não interessa. A única coisa que interessa no contexto que você vai extrair. Está cheio de informação aqui. de propósito também, gente. É para você usar a sua cabeça, a sua lógica. Então, você olha a introdução e extrai a expressão que interessa. A menor distância. Aí você olha para o contexto que está cheio de dados. Olha. O tamanho do asteroide, a passagem, o horário. e a única coisa que você tem que se preocupar é com a menor distância. Essa aqui. Porque é o único dado que tem a ver com distância. Proximidade da Terra. Pronto. Todo o resto não serve para nada. É só para te confundir. É só para você pensar que está em uma questão super inteligente e ela é super simples. E ele pergunta a menor distância é e ele bota isso aqui. Todas estão com 3,25 em uma potência de 10. Então, a pergunta não tem nada a ver com a menor distância. A pergunta tem a ver como é que você representa 325 mil quilômetros e potência de 10. Essa é o X da questão. O resto é firula. saber o asteroide, a hora, o mês. E aí é que eu digo para vocês. Quando vocês fizerem a prova do Enem, vocês têm que usar a lógica. Entendeu? E a lógica exige uma leitura rápida para a extração das informações que interessam. Por onde você deve começar antes de ler a questão toda? Pela pergunta. Você vem aqui na pergunta e vê a menor distância com o asteroide passou da superfície da Terra igual a... Essa é a pergunta. Então, você vem no texto todo, aí você encontra aqui, menor distância. Aí, você vê no contexto, introdução, contexto, pergunta. Uma distância aqui, 325 mil. Aí, como é que você vai resolver isso? Ora, eu estou vendo potências de 10 aqui. Qual dessas potências de 10 é a resposta? Aí, você usa algo que não tem nada a ver com NASA, com o nome do asteroide, com o mês de novembro, com o tamanho do asteroide, com a Lua, nem com a Terra. Você usa isso aqui. Isso aqui é um mecanismozinho que eu costumava ensinar pessoas quando dava aula particular para aprender potências de 10. Então, é igualzinho para quem é de informática a potência de 2. O primeiro elemento é 10 elevado a 0. O segundo é 10 elevado a 1. O terceiro, a terceira casa é 10 elevado a 2. A quarta casa é 10 elevado a 3. A quinta casa é 10 elevado a 5. A sexta casa é 10 elevado a 6. E assim por diante. Como é que a gente pode traduzir isso? Vamos pegar o número 1526. 1526 pode ser representado assim. 1526 vezes 10 10 elevado a 0. O que é 10 elevado a 0? 1 1. 1526 vezes 1 é 1.526. Ou 152,6 vezes 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Se você multiplicar isso aqui vai dar 1.526. Ou 15,26 vezes 10 elevado a 2. Se você multiplicar por 100 vai dar isso. Ou 1,526 vezes 10 elevado a 3. Se você multiplicar por 1.000 vai dar isso. Aí você percebe o seguinte. Todas as itens da questão estão com 3,25. Então vamos reduzir 325.000 quilômetros. Percebe que eu não estou colocando quilômetro. Por quê? Quilômetro é a unidade. A unidade é igual em todas as respostas. Logo, eu não vou me incomodar com a unidade. Está certo? Eu só me incomodaria com a unidade se nas respostas tivesse metro. Mas não está. Se tivesse metro ele teria mudado a unidade. Mas a unidade é quilômetro. Então todo mundo está com quilômetro. Então a gente não vai ficar pensando que quilômetro é igual a mil metros. isso não interessa porque a unidade é a mesma na pergunta e na resposta. Então eu vou fazer isso. 325.000 vezes 10 elevado a zero. O que vai dar? 325.000. Depois, para ajudar, eu estou fazendo isso. 32.500 vírgula zero vezes 10 vai dar 325. E faço isso até que eu chegue a 3,25. Aí eu vejo aqui. 3,25 vezes 10 a 5 quilômetros. Letra D. Resposta. Simples. O que eu usei do asteroide? Nada. O que eu usei da informação da NASA? Nada. Eu só usei a informação que está no desenho. 325.000 quilômetros. Só. Entenderam? Lógica, gente. Então você tem que prestar atenção. porque muitas vezes a introdução leva a um caminho que você pensa que é uma coisa e a questão é muito mais simples. Olha, gente, isso aí é muito mais simples do que calcular seno, cosseno. Quando você olha com aquela questão, você pensa, vai ter ângulo, seno, cosseno. Não tem nada disso. Tem simplesmente transformação de um número e potência de 10. E eu estou ensinando aqui como você pode fazer isso de uma maneira bastante eficiente. Ok, vamos para a próxima. História. Então tem aqui uma frase aqui de alguém. Temos que acreditar que o banco de justiça é falível, é falível, nós já decusamos acreditar que há capitais insuficientes de oportunidade nessa nação, blá, 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 blá. É a introdução. Aí você lê isso aqui, né? Vamos fazer do meu jeito? Vamos aqui na pergunta. O cenário vivenciado pela população negra no sul dos Estados Unidos nos anos 50 conduziu uma mobilização social. Nessa época surgiram reivindicações que tinha como expoente Martin Luther King e objetivavam, objetivavam, olha só, eu não preciso ler mais nada, gente. Só a pergunta já me dá a resposta. Por quê? Qual é a questão chave que está aqui no contexto e que está aqui na pergunta? Martin Luther King. Martin Luther King, conquista de direitos civis. Só. Se tivesse escrito Malcom X, seria isso aqui. Apoio a atos violentos patrocinados pelos negros em espaço urbano. Porque Malcom X, diferente de Martin Luther King, ele dizia que os negros tinham que partir para a luta, que não podiam ser passivos. Eles não conversavam da mesma maneira. Martin Luther King, não. Ele dizia que toda a condição tinha que ser pacífica e tinha um objetivo comum, conquista dos direitos civis. Mas não está escrito Malcom X, está escrito Martin Luther King. Martin Luther King é direitos civis. Então você teria que olhar todas as respostas e procurar aquela que tivesse algo como direitos civis. Incorporação dos negros no mercado de trabalho não tem nada a ver com direito civil. Isso é outra coisa. Nenhum direito civil garante a ninguém a incorporação no mercado de trabalho. Isso é outra coisa. Que é importante e pode ser que até caia nessa próxima questão do Enem por causa desse Floyd. aí tem a ver com isso. Supremacia das instituições religiosas em meio à comunidade negra surista. Nada a ver. Atos violentos. A gente já viu que não. Aceitação da cultura negra. Não. Martin Luther King não lutava pela cultura negra. Ele lutava pelos direitos civis da população negra. Então a resposta está aqui, gente. Essa é uma questão bem simples. A introdução não serve para nada. O contexto tem aqui Martin Luther King Eu tenho um sonho pronto, direitos civis 1963 foi o ápice quando ele fez o discurso em Washington para mais de um milhão de pessoas negras e brancas visando o fortalecimento dos direitos civis para a população negra principalmente para a população negra do sul dos Estados Unidos. Ok? Então lógica né vai direto na pergunta e da pergunta e você volta para cima. Então a gente foi na pergunta Martin Luther King viemos aqui no contexto 1963 nem precisamos ir aqui na introdução direitos civis. Pronto. Acabou. Essa aqui já foi mais bem elaborada. A introdução é um desenho que na verdade é só para parecer bonitinho porque o contexto diz assim o instrumento feito de lâminas metálicas a cabaça é como manifestações musicais na África e no Brasil. Nos textos que são somente fotografias apesar de configurarem contextos geográficos separados pelo oceano Atlântico e terem cerca de um século de distanciamento a semelhança do instrumento demonstra Então aqui é um caso de contexto junto com pergunta Você teria que ler tudo aqui porque a pergunta está dentro do contexto Mas vamos lá só na pergunta A semelhança do instrumento demonstra Instrumento Música Aí você vem aqui e vê o que que tem Aí tem um aqui que tem um instrumento mas olha só Ele está falando de negros escravizados Aqui nós estamos falando de dois contextos diferentes 1826 que tinha escravos e 2017 em Angola que não tem nada a ver com escravidão Então esse aqui tem um instrumento mas levaria a pensar que poderia ser a resposta mas não é porque nesse caso a introdução até ajuda né porque ele está falando de manifestação e você tem que ver a data dos dois mil e dezessete e aqui a gente está vendo 1826 Pois bem Aí você tem musicalidade numa das questões uma das respostas e aqui a gente está falando de música manifestações musicais manifestações musicais instrumento influência da cultura africana na construção da musicalidade brasileira a palavra chave a expressão chave manifestações musicais e ele fala África e Brasil então tem que ter uma coisa que tem que unir a cultura africana a cultura brasileira e quem está unindo aqui manifestações musicais então é musicalidade aí você vai ver assim mas tem música aqui professor escassez de varia não ninguém está falando de escassez estamos falando de união de culturas não tem nada a ver com escassez aí você pode pensar mas a importância dos registros na difusão e manutenção de uma tradição musical dois países diferentes separados por séculos nada a ver com difusão e manutenção de uma tradição musical musicalidade manifestações musicais musicalidade entenderam é lógica você tem que pensar com lógica entendeu para poder responder as questões agora vamos falar do grande inimigo do ENEM de quem participa o tempo eu já ouvi muitos relatos de alunos que fizeram ENEM e ficarem em pânico por causa do tempo principalmente se a prova for realmente online se ela for online vai acontecer isso aqui gente ou vai aparecer esse reloginho assim em contagem regressiva ou vai aparecer desse modo em contagem regressiva ou pior desse modo em contagem regressiva que você vai ficar mais doido ainda o menos traumático é esse aqui porque ele só apresenta o tempo indo como se fosse uma bomba relógio mas esse aqui é uma bomba relógio e de cinema aquela de filme que você fica querendo desarmar e esse aqui é uma bomba relógio que você não consegue desarmar então se aparecer qualquer um desses dois aqui vai ser difícil mas eu vou ensinar a vocês e se aparecer esse vai ser difícil mas você vai poder passar se for prova escrita com a graça de Deus com essa pandemia indo para os infernos de onde ela veio e aí vocês vão poder sentar numa cadeira sem medo com vacina protegidos então também tem um jeito de controlar e ajustar o tempo é menos traumático você ficar só controlando o tempo pelo cara que está te falando mas muita gente fica ansiosa então seja com o cara falando o tempo todo para você falta meia hora falta 15 minutos ou seja olhando para uma tela onde você tem isso a gente vai aprender a vencer esses inimigos o inimigo tempo eu já fiz muita prova de certificação quando eu trabalhava na Xerox na Telerd eu fiz muita prova de certificação online e as provas tinham isso isso e isso dependendo do tipo de prova para ficar contando o tempo tudo em contagem regressiva e eu sei que isso causa um efeito horrível na nossa cabeça e como é que eu me livrei disso eu me livrei com coisas que eu fazia desde os tempos do colégio militar desde os anos 70 gente então vou mostrar para vocês e aí vocês podem praticar em casa na verdade eu vou falar porque não tem como mostrar então a tática a tática é ensinar o seu cérebro a contar desculpe gente está contra a contar o tempo da prova sem precisar olhar para nenhum relógio como é que funciona isso como é que eu aprendi a fazer isso lá nos anos 70 nas provas do colégio militar 70 80 que eu me formei em 81 as provas do colégio militar eram rígidas em relação ao tempo se você não largasse a caneta quando o professor falou acabou o tempo você levava zero então era coisa era tensa então como é que eu aprendi a não me preocupar com o tempo simples eu criei uma disciplina a disciplina era simples as provas duravam duas a três horas então eu treinei meu cérebro a ajustar tempo eu pegava um relógio em casa aqueles relógios antigos despertador e botava para ele tocar em duas horas marcava botava ele vai despertar em duas horas o que eu fazia durante essas duas horas tudo normal eu não parava não fazia nada via televisão via lia livro fazia lá meus modelos né de aeromodelo que eu faço até hoje e tal e tal e aí o despertador tocava aí eu antes de iniciar o despertador eu falava assim começou aí ligava o despertador aí quando o despertador tocava eu internamente sabia ah passou duas horas aí eu fazia isso gente 15 dias seguidos aí parava e ficava testando né eu fazia o seguinte eu ficava vendo alguma coisa um filme não sei o que e e e os filmes não duram uma hora duas horas né então eu marcava o horário olhava assim estou começando a ver o filme aqui a televisão uma e meia uma e trinta e cinco da tarde aí eu escondi o relógio ficava vendo 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 de repente eu passaram duas horas ia lá aí dava três horas e quarenta opa falhou cinco minutos três horas e cinquenta opa falhou quinze minutos aí esperava uma semana fazia de novo botava o relógio pra marcar duas horas e falava começou aí ligava o despertador pra tocar daqui a duas horas e voltava a fazer minhas coisas normalmente gente eu não ficava olhando pro relógio não voltava a ver televisão fazer meus exercícios aí o relógio tocava eu fazia isso quinze dias parava voltava a fazer a contagem de tempo pra ver se funcionava né até que o meu cérebro começou a ajustar isso e eu praticamente se eu disser ah eu preciso de duas horas pra fazer isso eu vou demorar exatamente duas horas é essa prática né me ajudou em muitas coisas né me ajudou por exemplo quando eu fiz as provas de certificação né lá no tempo da xerox e da telherd eu centrava na frente do computador aquele relógio em contagem decrescente eu olha só você tem que desviar seu olhar do relógio tem que olhar pra questão se o seu cérebro tiver treinado ao tempo você vai fazer com uma tranquilidade enorme que você vai saber sem olhar pro relógio quanto tempo tá faltando você vai conseguir fazer isso mas exige disciplina tá gente exige disciplina sugestão hoje em dia vocês tem celulares façam isso pegue seu celular marca pra ele vibrar ou tocar em quatro horas né e faz sua vida normal não é pra você ficar parado não é pra você fazer sua vida normal porque o seu cérebro vai ser ensinado a contar a hora em atividades normais é assim que você ensina o seu cérebro a contar tempo não é parado não porque isso não funciona gente porque justamente quando você estiver fazendo a prova você vai estar em atividade então você precisa tá fazendo atividade tá não é uma hipnose é um treinamento do cérebro então você vai aprender a contar o tempo isso vai ser super útil pra sua vida você vai por exemplo nunca se atrasar no encontro com o seu amor né você vai marcar lá com o seu amor e nunca vai se atrasar porque você vai saber exatamente o tempo que leva o tempo que você tá então isso vai ser super importante é por isso que eu não eu não costumo me atrasar e se eu boto na minha cabeça que algo tem que durar duas horas vai durar exatamente duas horas eu vou fazer atividade quando chegar duas horas eu paro e digo opa já passou duas horas essa contagem de tempo ela não é automática eu tenho que dizer que eu preciso em geral eu treinei meu cérebro a fazer isso quando eu falo a palavra começou tem que contar o tempo aí eu digo tem que contar duas horas começou aí meu cérebro começa a contar duas horas acabei de fazer isso agora então daqui a duas horas eu vou saber que são duas horas isso é quase automático mas é a única coisa que eu vou saber daqui a pouco eu vou saber passaram duas horas só isso e eu vou continuar fazendo minhas coisas normais como se nada tivesse acontecido essa que é a dica que eu dou pra vocês tá certo pra vocês ficarem mais relaxados quando forem fazer a prova porque se você controlar o tempo gente não vai ter prova que vai te deixar maluco tá ok então o tempo é o seu inimigo e a tática é você controlar o tempo na sua cabeça ok essa foi a primeira das dicas do Enem eu vou falar mais vou mostrar questões de matemática de história de física tá não sou licenciado em uma dessas disciplinas logo não estou mostrando aula estou mostrando sugestão tá bom e com a experiência de ter feito o Enem tá certo ok e ter feito também provas de certificado com reloginho então o tempo todo eu vou estar lembrando vocês disso já deu pra vocês terem uma ideia de que o Enem não é nenhuma coisa mortal você tem que ter lógica tá e é óbvio que você tem que saber algumas coisas ninguém vai saber o que Martin Luther King tem a ver com direitos civis se não estudar em algum momento quem era Martin Luther King e alguma dessas coisas a gente vai ver principalmente história moderna história atual que é onde a gente mais encontra dificuldade história antiga até mais fácil mas história moderna história desculpe contemporânea é mais complicado mas a gente vai ver isso ok gente então espero ter sido útil e vamos fazer o seguinte já que eu botei isso no meu canal se vocês acharam legal dá um like e critiquem tá digam ah professor fala sobre isso fala sobre aquilo só pra ajudar a gente ok estou dizendo isso não é aula não gente isso é sugestão pra que vocês possam estar preparados pra fazer o Enem valeu então gente espero e aguardo o resto aguardem o resto porque vai vir aí tá e eu estarei aqui pra ajudar quem sabe meu correio eletrônico pode se comunicar via correio eletrônico e quem não sabe procurando o amigo que sabe pra poder eu ajudar a minha intenção é é apenas fazer sugestões mas os professores de matemática história e física de vocês vão estar junto de vocês também pra ajudar espero é então é isso gente qualquer coisa vou passar mais coisa pra vocês aí e que Deus abençoe e guarde vocês aí gente que Deus abençoe